Deus não é religião, Jesus não é religião, Jesus não é religião. Deus não veio pregar uma religião, jejum e oração. Parece surreal, mas eu vejo pessoas imitando de Isabel. Não tem problema não, porque depois Deus vai me perdoar. Isso não existe, isso não é bíblia. Vamos ler a bíblia, vamos ler a bíblia gente, vamos ler a bíblia. Tem muita gente sendo enganada aí, ouvindo um monte de abobrinha. Durante esses anos eu tenho ouvido muita abobrinha, muita mesmo. E tem certas coisas que tem assustado. É de assustar. O tempo está próximo, Jesus está voltando. Os sinais estão mostrando que Jesus está voltando. A vinda de Jesus está próxima. Não vai demorar o retorno dele. www.mesmerism.org Obrigado.